Os trabalhadores judiciais estão em protesto contra a entrada em vigor do novo Estatuto do Oficial de Justiça. O jornalista António Pereira Gonçalves está em Santarém a acompanhar a concentração destes profissionais que exigem ser incluídos no plano de vacinação contra a Covid-19. O Tribunal de Santarém serve de fundo para este plenário dos trabalhadores desta comarca. São iniciativas que se têm vindo a repetir um pouco por todo o lado e o objetivo é precisamente chamar a atenção para os esquecidos da Justiça. António Marçal é Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Judiciais. Vocês são mesmo os esquecidos da Justiça e porquê é que se dizem? Nós somos esquecidos da Justiça porque é a única carreira profissional que falta rever o Estatuto e que falta voltar a dar a dignidade que já tivemos no passado. Porque, repare, a maior parte dos meus colegas, com mais de 20 anos de serviço, continuam na categoria de ingresso e ganham menos de 900 euros por mês e continuam a trabalhar horas extras sem ganhar um cêntimo. Portanto, nós somos mesmo os esquecidos da Justiça. Neste plenário já se falou de praticamente trabalho escravo. Sentem-se os escravos no sistema judicial? É verdade. Repare, quando eu sou obrigado a trabalhar para além do meu horário e não recebo nada em troca, isto é o quê? Escovagismo. Mas pararam as progressões na carreira? O que é que aconteceu? Para o tudo, repare, nós até 2005 e 2010 tínhamos um conjunto de contrapartidas para esta disponibilidade. designadamente o facto de nós podermos aposentar mais cedo como compensação pelo não pagamento deste trabalho de suplementar. No entanto, nós fomos para o regime geral de aposentação, as progressões das categorias foram todas elas conjugadas e hoje o que nós temos é as pessoas a manterem-se décadas atrás de décadas na categoria de ingresso, a ter que trabalhar aquilo que eram as funções das categorias seguintes, não ganhando absolutamente nada mais por esse desempenho e ainda a ter que trabalhar para além da hora, designadamente nos tribunais de instrução criminal ou nos juízes de família, tendo em troca zero cêntimos. Cada hora trabalhada depois da hora tem um pagamento zero por parte do Ministério da Justiça. Nós estamos a falar em termos anuais de 25 a 26 milhões de euros que o Ministério embolsa e isto é escovagismo. Muito obrigado. Fica essa acusação e essa preocupação, obviamente, dos trabalhadores judiciais. Este é mais um dos plenários que se tem vindo multiplicar nas várias comarcas a nível do país. Esta preocupação com umas carreiras separadas em que leva que estes funcionários que são essenciais à Justiça sejam pagos com ordenados inferiores aos 900 euros.